A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 3, 6 4, 3 4, 3 4, 4 4, 3 4, 4 5, 4 5, 5 6, 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 21 22 22 Tchau, tchau. 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 Tchau.